A gente sabe que é uma coisa que acontece com todo mundo, o contrato vence, o jogador acaba saindo. No final do ano tem eu, tem o Fábio, tem o Ralf também, agora o Guerreiro e o Sheik. Então acho que a gente fica muito triste aí de perder jogadores assim, que a gente sabe que o nosso elenco é muito forte. Mas ao mesmo tempo a gente tem que continuar trabalhando e saber que futebol, isso aí faz parte. Acho que isso aí acontece, a gente sabe que todo clube é assim, todo jogador passa por isso. Ainda mais a nossa história aqui, no caso eu, o Ralf, o Sheik, o Fábio Santos, o próprio Guerreiro. A gente tem uma história muito bonita no clube, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que tem um momento do clube. A gente não sabe o que eles pensam também, o clube continua, o jogador passa. Lógico, o pensamento da gente é sempre de ficar, mas até agora eu também não tenho nada, a gente não tem conversado nada. Mas eu entendo e não fico magoadão que futebol é dessa forma, vou continuar trabalhando, tenho contrato até o final do ano. E vou continuar dando meu máximo até o final. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça da diretoria, isso aí é eles que vão definir, né? É que eu deixei bem sempre claro, vou dar meu máximo aqui até o final. E se eu não renovar, com certeza eu vou sair com a cabeça erguida, que futebol é dessa forma. E a gente tem que entender, quem não sabe qual é o pensamento deles, meu pensamento é de continuar jogando e dando o máximo até o final. Se continuar vai ser melhor, porque eu me sinto em casa, muito feliz aqui. Não só eu, mas todos os jogadores aí que estão com os contratos vencendo. Mas a gente sabe também que o futebol é dessa forma e a gente tem que ter a cabeça no lugar e respeitar as opiniões de todo mundo. A cabeça no lugar e respeitar as opiniões de todo mundo. Não, ainda penso em jogar ainda. Acho que enquanto eu estiver dentro do campo treinando, graças a Deus é um jogador que tem pouca lesão, isso aí ajuda bastante. Se eu estiver no ritmo de jogo aí, com certeza ainda dá para jogar ainda. Ainda penso em jogar mais um ou dois anos ainda. E é difícil a gente falar, a gente fala que pensa, mas nesse momento eu me vejo em condição de jogar ainda. Eu acho que quando você não vai para o campo, não consegue treinar, tem dificuldade, aí sim é o momento de parar.